Primeiro a gente tem que deixar muito claro que um jogo, você vê, a Ponte enfrentou o América Mineiro, o time que vem da Série A do Campeonato Brasileiro, e com essa vitória hoje assume a liderança da Série B. Então assim, a gente não pode tirar o mérito da equipe do América, ok? Mas a Ponte realmente mostrou algumas deficiências, eu acho que ela não entendeu o primeiro tempo, por exemplo, não entendeu a estratégia do América, né, que veio ali pressionando, subindo as linhas, a gente percebia um time um pouco espaçado, depois o Nelsinho fez a leitura, mas isso depois que já tinha tomado o gol, né, pra tentar agrupar um pouco mais, pra ter um pouco mais a posse de bola, porque você jogando fora de casa, enfrentando um time de qualidade, um time que tá no G4, com a vitória liderando, você vai ficar dando a bola pro seu adversário toda hora? Você vai ficar toda hora errando passe na transição, errando passe na saída de bola, então, aceitando a pressão do time adversário, isso aí não tem jeito, uma hora vai encaixar uma bola, uma hora vai ter um cruzamento e o seu zagueiro vai tentar tirar e põe a bola pra dentro, que foi o que aconteceu, então, assim, o primeiro tempo a Ponte não jogou, né, faltou um pouco mais, eu acho que a estratégia do Nelsinho, a leitura feita pra enfrentar o time do América, esperava uma América diferente, porque com os volantes ali de marcação, ele tentou povoar um pouco mais, tentou dar um pouco mais de contenção pra primeira linha, mas isso não aconteceu, porque o América subiu e marcava a saída de bola toda hora com a bola, roubando, teve um momento na partida aí que o América tinha 70% de posse de bola, então é muito isso, não dá pra você, fora de casa, com um time de qualidade, proporcionar isso pro time adversário. Segundo tempo, a Ponte melhorou, a entrada do Elvis, eu não teria tirado o Ramon Carvalho, o Ramon é um jogador que ele vem como um volante, mas a hora que você tem a bola, ele passa a ser um meia, ele consegue ter essa percepção de fazer duas funções na mesma execução do jogo, ele consegue o Ramon Carvalho, por isso eu não teria tirado. E aí o que fez o Nelsinho? Ele vem com o Elvis, deixa os dois ermos, percebe que precisava de um jogador pra sair um pouco mais, pra aproximar ele do Elvis, o que ele faz? Ele tira um dos volantes e coloca o Dodô. Então, sabe, aquele negócio de matar duas substituições em uma, né, se ele não tira o Ramon, o Ramon poderia ter feito essa função, mas os jogadores que entraram, entraram muito bem. Agora, não dá, né, Edu, pra perder dois gols como perdeu o Gabriel. O CH disse, no momento exato que o Gabriel perde o gol, o CH falou, se faz o gol, faz 2x1 com 23 minutos, poderia mudar a história do segundo tempo, a Ponte entraria no jogo. Depois teve outra oportunidade, se eu não me engano, aos 35, ele errou de novo, cabeceou na trave, tava mal no jogo, aí aparece duas chances pra se consagrar, pra ajudar o time, ele não consegue ter concentração, ter efetividade no lance e acaba perdendo. Então, você tropeça nos seus erros, né, tropeça. O segundo gol do América, por exemplo, todo mundo, apesar da qualidade, né, marca longe, dá espaço, e aí na qualidade, marca a bola, né, porque o zagueiro ficou marcando a bola ali e o atacante tava sozinho. Se dá dois passos pra trás, marca, não toma o gol. Mas 2x0, enfim, a Ponte precisa levantar a cabeça, o jogo era fora de casa, agora tem um jogo importante em casa, e a partir de agora pensar somente no Novo Horizontino e fazer prevalecer o mando de campo como fez contra o CRB e do Pinheiro. Mas 2x0, enfim, a Ponte precisa levantar a cabeça,